Por favor, que eu sinto contigo, eu vou passar por meu filho O resto da minha vida estarei contigo Pra mim não importa, perder ou ganhar Se o palmeiro joga, a mãe já tá lá E pra que eu passar, não me verá chorar O que é o vosso perdão, o que é a simbola?